Iniciando, então, seguindo o roteiro lá do capítulo Ekenidormata, né, do livro Manual de Aulas Práticas. Crinoide é o primeiro material, mas infelizmente não temos, né, iniciamos, então, no Ophuroideia. Aqui, então, aquela lógica toda, né, dos equinodermos, estamos observando a região oral, a posição oral, né, que é a posição da boca, um animal bem delicadinho, né, não vão conseguir mexer muito, porque ele já se quebra, mas mostrando aqui a posição de onde estaria a boca com a lanterna de Aristóteles, né, que faz responsável pela alimentação, formado por dentes, né, a lanterna de Aristóteles, ela é mais desenvolvida nos oriços, né, nesses outros equinodermos, é mais a presença de uma boca, né, com presença de espinhos e placas mandibulares, que são apenas análogas mandíbulas, né, não homólogas. É possível também observar a presença desses braços, né, que é característico da simetria radial e como que elas, formadas por placas, né, que tem também diferente da articulação dos equinodermos, dos artrópodes, mas eles são placas, é, justapostas, né, que aí permite, então, a movimentação do braço dos oriços. Aqui a gente não consegue observar no material, mas ali no livro, né, dá pra ver que internamente existe um grau, né, de musculatura que liga essa região central aos braços, que também auxilia, além dessa junção das placas que formam os braços, né, internos, dos braços internamente, essas placas do endoesqueleto, né, também tem uma certa flexibilidade e a movimentação total do braço é feita por músculos, né, que juntam essa região oral com os braços. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí